Oi, gente! Eu tô muito feliz com o lançamento do curso novo O Plano de Dominação dos Editais de Cultura E é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje Editais de Cultura Foi realmente horrível o que a gente passou no último governo Todo mundo que trabalha realmente com cultura deve concordar comigo, né? Talvez uma que outra exceção ali Mas a maioria, eu tenho certeza, que concorda, né? Isso aconteceu por duas razões Uma que o Ministério da Cultura deixou de existir O que provocou um gargalo imenso nos projetos Então os projetos não eram aprovados a tempo As empresas não tinham projetos para aprovar Que estivessem com a carta de intenção Ou seja, com a liberação do Ministério da Cultura Os estados também com vários problemas Muitos estados com muito problema Porque não estavam realmente dando atenção à cultura Então, o que acontecia? Além dos projetos não estarem aprovados As empresas não conseguiam montar seus editais Não tinham as condições apropriadas para montar os editais Os centros culturais fechando Não se tinham de apresentar as coisas, né? Os que não estavam fechando estavam praticamente à míngua Com uma programação mínima para não fechar E tudo muito barato Então a gente não tinha essa tranquilidade Que a gente começa a ter agora no setor cultural Então agora está vindo muito edital Os projetos que estavam represados Começaram a ser aprovados lá no Ministério da Cultura Ainda está mais lento do que costumava ser Ainda no governo pré-anterior Então o que acontece é que agora Estão começando a aprovar os projetos Todas as pessoas já têm condição De participar de editais de empresas Que exijam aprovação num projeto ou em outro A gente já tem uma ideia de prazo também Porque o que acontece? Vou explicar aqui um pouquinho Uma empresa privada que faz um edital público Ela diz Olha, eu quero que esses projetos estejam aprovados Na lei estadual ou na lei federal Mas eles, para escolher, na grande maioria das vezes Eles não exigem que já esteja aprovado Mas eles precisam que o projeto seja aprovado Dentro do ano fiscal Então eles fazem uma pré-seleção Então a gente monta os projetos Inscreve Olha os passarinhos Chegando a primavera, né? Então A gente monta os projetos Inscreve Mostra Inscreve no edital E daí se o nosso projeto é aprovado A gente coloca na lei de incentivo à cultura Da empresa que a gente está interessado Então É importante estar muito alerta, né? Quando abre o edital A gente já escreve o projeto rápido Para nunca deixar para a última hora A gente sabe que projeto na última hora É um problemão, né? Se o site começa a dar problema Isso, aquilo A gente fica para trás Então No início do projeto De abrir o edital Já coloca tudo ali Coloquem, né? Os seus projetos E Se aprovar Daí vai botar na lei de incentivo à cultura Então É uma coisa Uma coisa vai puxando a outra, na verdade Claro que tem editais de cultura Que não tem nada a ver com isso Porque são editais Que não tem como Como prerrogativa, né? Aprovar na lei de incentivo São verbas diretas Às vezes do governo Às vezes do município Às vezes de uma instituição De um centro cultural Então Esses editais aí É independente do que está acontecendo Mas imagina Editais de ocupação de um centro cultural Ou eles estavam fazendo Sem dar um tostão Para as pessoas Com algumas exceções, né? O CHC de Porto Alegre Continuou pagando Os editais Mesmo Nesse Nesse governo passado E tem algumas outras exceções Que a gente sabe por aí Só que menos projeto tinha, né? Então agora estão começando a abrir Ditais de ocupação dos centros culturais Com cachês bacanas Para as pessoas levarem os seus espetáculos De um estado para o outro Então está começando a aparecer bastante coisa Então, puxando uma brasa Para a minha sardinha Esse cursinho Digo cursinho Não pejorativamente Porque é um curso bem legal Só que ele é pequenininho Ele é bem curtinho São quatro aulas Que vão super, super direto ao ponto Só para montar a edital na área de cultura Explicando o que que coloca em cada campo Explicando como é que faz o orçamento É bem rápido Bem fácil Bem baratinho Nossa, custa duas cervejas, sabe? Então acho que todo mundo pode fazer esse curso Té na manga E ajudar vocês a colocarem esses projetos na rua Participar desses editais que estão sendo abertos Segue a gente ali no Instagram Também Porque ali a gente vai colocando O arroba é isso mesmo Ponto producal Segue a gente ali no Instagram Porque ali a gente coloca Os editais que estão abrindo Com as datas e tudo mais Para que vocês Fiquem sabendo ali em primeira mão E tudo mais Porque aqui como a gente só tem um vídeo Por semana, não vale a pena Puxar assim a lista de editais que está aberto Mas tem bastante coisa aberta ainda E vai abrir muito mais Então mesmo que tenha perdido Alguns editais importantes Como esses que recém foram abertos Do Itaú Do Rumos Itaú Da Funarte Tem vários outros abrindo E vários outros em vigência Então Clica ali Aqui na informação Tem o link Para o curso Que está na Hotmart E é bem facilzinho De fazer realmente Bem curtinho Vocês vão adorar Não tem enrolação Sabe? Ele mostra direto E tem uma parte bem importante No início do curso Que é como a gente ler o edital Onde que tem uma pegadinha Onde tem outra Sabe? Alguma coisa que pode nos deixar Um pouco trancados E além do mais Quem faz o curso Entra na nossa lista de WhatsApp Para receber em primeira mão Esses editais E esclarecer dúvidas E daí eu estou sempre ali À disposição Para vocês Tá bom? Então Espero vocês no curso E também no WhatsApp E aqui Até semana que vem Tchau 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 Tchau